Pra você No seu olhar felicidade te dizer Que é contigo que eu quero envelhecer Troquei a noite por um filme no sofá Uma cerveja por pipoca e guaraná Paixões vazias por um novo patamar Como é bom te amar Já nem tenho aquelas vaidades loucas Porque você me aceita como eu sou Pra quem esperava a pessoa certa Finalmente a procura acabou No primeiro olhar já vi que era amor No elevador ao te ver entrar Coração pirou Te amo sem mais Sem ponto final Interrogação Casa comigo estou te entregando O meu coração Troquei a noite por um filme no sofá Uma cerveja por pipoca e guaraná Paixões vazias por um novo patamar Como é bom te amar Já nem tenho aquelas vaidades loucas Porque você me aceita como eu sou Pra quem esperava a pessoa certa Finalmente a procura acabou No primeiro olhar No primeiro olhar já vi que era amor No elevador ao te ver entrar Coração pirou Eu te amo sem mais Sem ponto final Interrogação Eu te amo sem mais Sem ponto final Interrogação Eu te amo sem mais Sem ponto final Interrogação Casa comigo estou te entregando O meu coração Coração No primeiro olhar No primeiro olhar No primeiro olhar já vi que era amor No elevador ao te ver entrar Coração pirou Coração pirou Te amo sem mais Sem ponto final Interrogação Casa comigo estou te entregando O meu coração Meu coração 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 Cuidida Coração Coração Coração